olá amigos e visitantes do portal pós-info hoje eu estou aqui com uma antena olha só é uma antena uma daquelas antigas e o encaixe dela era desse aqui é um encaixe conhecido como rp sma veja bem era uma era uma antena muito boa na época porém hoje não é tão usada porque porque para você usar ela você precisa de um adaptador desse aqui ó para você enroscar aqui e essa outra parte é um usb onde você vai colocar no seu computador foi as pessoas agora não querem mais a internet é com fio elas querem internet sem fio aí temos duas opções no caso é ou você arruma um roteador para você enroscar aqui com a antena destacado né porém o cabo dela olha só é pequeno então como você vai colocar ela em cima do telhado e usar embaixo e lembrando que não é qualquer roteador tem que ser roteador com a função é conhecida como ap cliente ou então isso aí veja bem para você também usar essa antena aqui você precisaria se fosse no computador se fosse no notebook você usava essa essa peça aqui esse adaptador se fosse no computador você iria usar esse adaptador aqui você plugar aqui na no slot esse aí e aqui você iria enroscar olha só dessa forma porém todos esses modelos de funcionamento as pessoas não querem mais como a gente pode transformar essa antena aqui em uma antena mais moderna que você pode colocar em cima da sua casa e conectar no roteador de qualquer vizinho ou até mesmo em um provedor de internet então vamos estar ensinando passo a passo aí como você fazer esse procedimento ok e olha só por dentro dela eu já tirei os parafusos aqui e por dentro dela e aqui ela é grudada no no nesse fio aqui adentro então você tem que empurrar esse fio para cima para que você consiga retirar né só e por dentro ela é ela é assim e aí agora você desparafusos aqui eu vou cortar esse esse cabo aqui eu vou voltar e olha aí eu tirei aqui cortei o fio aqui e aqui nós temos a antena temos um suporte aqui e agora qual procedimento muito simples você vai dessoldar isso aqui com ferro de solda você vai é soldar e essa parte aqui da forma que estava veja bem você nem precisaria ter feito isso aqui no caso de vocês aí eu cortei aqui porque inicialmente meu projeto era usar um outro tipo de conector aqui porém depois eu mudei de ideia vou usar esse mesmo conector então não precisaria eu ter cortado porém como eu cortei é bom que eu vou ensinar para vocês no caso aí para vocês terem certeza que está bem feita a solda aqui às vezes também essa solda está oxidada aí você precisa cortar e fazer uma solda nova para que a antena tenha um rendimento melhor então aqui ela tem esses conectores aqui para você parafusar no caso essa placa só que eu vou fazer o seguinte olha só eu vou usar essa plaquinha aqui você tem uma placa de um roteador do tipo acesso ponte tem a função ap cliente lembrando que a gente precisa dessa função ap cliente então eu vou adaptar ela aqui embaixo e bem aqui embaixo e colocar aqui por cima e aqui eu vou soldar essa parte aqui para enroscar aqui veja bem como vai ficar depois que eu enroscar aqui eu vou usar um cabo de rede para poder alimentar essa placa aqui essa linha essa placa ela recebe alimentação via pp é poi no caso pp e não via poi então vou colocar aqui poi é power over internet vou colocar o cabo aqui vou descer ele para alimentar embaixo lá na na residência e isso aqui vai ficar em cima da casa olha só olha só essa aqui é a fonte que você deve usar você vai pegar um cabo de rede aí tem 8 fios não esses de 4 é vai colocar no pp e aqui e essa outra parte aqui você vai plugar na entrada aqui ó pp e aí essa outra parte aqui você vai plugar aqui você vai plugar no roteador que é o roteador normal que os roteadores simples e essa parte aqui que é o alimentação você vai colocar na tomada aí vai energizar aqui a antena vai receber o sinal lá e você vai usar essa antena como se fosse aquelas antenas o liquid intelbras e tudo mais vai funcionar dessa mesma forma eu vou soldar tudo aqui e mostrar pra vocês ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí